E salve salve tropinha, beleza? Como cês tão tropa? Cês tão de boa? Se tiver de boa, eu também tô de boa, beleza? E tropa, hoje tô trazendo mais uma OBB Lite pra vocês, beleza? Tropa, mas eu não sei se vai tá funcionando em todos os celulares, beleza? Porque tropa, o criador da OBB vai tá aí embaixo, beleza? E ele só postou OBB com 32 bits, beleza? Que tropa, 32 bits funciona no meu celular, beleza? Então, eu peço aqui que vocês testem, beleza? A 32 bits, porque não vai ter 64 bits, então vocês testem a 32, beleza? Pra ver se vai funcionar, porque no meu funcionou, beleza? E tropa, essa OBB tá super light, beleza? Tá dando pra jogar de boa, tá dando pra jogar no padrão. No outro eu não testei, mas no padrão tá dando pra jogar de boa também, beleza? E tropa, se você é novo no canal, tá entendendo nada, se inscreva, beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo e ativa o sininho, beleza? Tropa, vocês não perderam nenhum vídeo aqui do canal, que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? E tropa, trazendo mais uma OBB atualizada pra vocês, né? Como sempre, mais uma OBB atualizada. E tropa, estamos quase pegando a nossa meta aí de rumo aos 7k, beleza? Acho que só uma ideia de inscrito, né? Pegando a nossa meta aí de rumo aos 7k, beleza? Então, eu conto que eu ajudei vocês, beleza? Vocês que é novo aí, se inscreva, tropa, pra me ajudar, beleza? Estamos quase pegando a meta de 7k. Tô feliz bastante, beleza? Tropa, então, quando pegar a meta de 7k, eu vou ficar muito mais feliz. E agradeço a cada um de vocês aqui, que são inscritos do canal, beleza? E tropa, eu vou falar pra vocês que o OBB não tá dando banho. Eu não tomei banho, beleza? Tem vários vídeos falando que tá dando banho, dando banho, beleza? Mas tropa, eu não tomei banho, beleza? E eu posso confirmar pra vocês que essa conta que eu tô usando aí é a conta principal, beleza? E tropa, como vocês podem ver, não tem como tá baixando skin. Pra você tá baixando as skins, tá jogando com as suas skins, você tem que baixar o pacote inteiro, beleza? Então, eu não recomendo que você tá baixando. Recomendo que você tá jogando sem a sua skin mesmo. Só pra jogar mesmo, né tropa? Porque a maioria de vocês quer jogar por conta do lag, né? Então, vai tá ajudando a maioria de vocês, beleza? E tropa, eu também não ligo aí pela movimentação minha, beleza? Faz tempinho que eu não tô jogando Free Fire, beleza? Tô jogando outros jogos. Mas faz tempinho que eu não jogo Free Fire, por isso que eu tô muito ruim. Mas tropa, assiste o vídeo até o final pra você entender como tá instalando a OBB sem você fazer nada de errado, beleza? E tropinha, lembrando, beleza? Eu tô com um novo encurtador aí pra vocês, beleza? Então, não sei se vai tá dando lag pra vocês. Não sei se vai funcionar perfeito pra vocês. Então, eu quero que vocês testem aí, beleza? E fala se o encurtador tá muito bom pra vocês, beleza? Então, tropa, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo aí, beleza? Então, sem enrolação, bora lá pro processo de como tá colocando a OBB do Free Fire. Com gráfico de Minecraft, né tropa? Por causa do que eu queria falar. Então, sem enrolação, fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.